Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje um vídeo falando sobre a relação entre as doenças dentárias e artrite reumatoide. Se você tem interesse em saber mais, vamos assistir o vídeo até o final. Eu já conto com o seu like já no início pra você não esquecer e se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Então, bora lá saber mais a respeito aí sobre as doenças dentárias e artrite reumatoide. Bom, as doenças dentárias e artrite reumatoide possuem aí uma tendência de caminhar juntas. Mas será que uma pode ser a causa da outra? Qual é a relação entre essas doenças? Bom, todo mundo que tem artrite reumatoide sabe que ela é uma doença autoimune. Isso quer dizer que por variedade de razões ainda desconhecidas, o nosso sistema imune, ele acaba aí fazendo com que o nosso sistema do nosso organismo é feito pra proteger nossa saúde ao atacar micro-organismos externos, ou seja, começa a atacar os próprios tecidos do corpo, em especial a nossa membrana fina que forma as articulações chamadas de sinovia, tá? Como resultado desse ataque, né, no líquido de acumular nas juntas, causando aí dor e inflamação. E uma das causas sugeridas aí por estudos que vem ajudando muito a elucidar essas causas da artrite reumatoide é a doença periodontal gengival, ou seja, a doença gengival pode variar desde gengivite como a forma leve que causa edema gengival, a forma mais grave como a periodite que causa inflamação do tecido do osso, que envolve aí o nosso dente, né? Mais uma pra gente se preocupar, né, gente? A gente que tem artrite reumatoide, mais uma aí pra gente se preocupar. Então, uma dessas causas sugeridas por esse estudo é que vem ajudando muito aí se tratando da doença periodontal, né? Sobre artrite e essa doença periodontal gengival, o que a gente sabe é que as pessoas, a gente que tem artrite, tem oito vezes mais antes de ter doenças gengivais do que uma pessoa que não tem artrite. A gente com artrite, a doença gengival é 18% que tem ou tiveram doença periodontal grave e 32% já tiveram doença periodontal moderada, ou seja, pessoas, pacientes com artrite, tá tendo, né, mais esse problema na parte da gengiva. Em comparação, que cerca de 10 a 15% dos pacientes sem artrite já tiveram alguma doença relacionada aos dentes. Ao que parece, controlar a inflamação por meio dos cuidados dentais pode ser um papel muito importante para reduzir essa incidência e gravidade aí da artrite hematóide. Alguns mostram que os pacientes com formas graves da artrite, ou seja, pessoas com artrite tão ativa que melhoram a sua doença do dente e da gengiva, melhora também os sintomas da artrite. Ou seja, as duas caminham junto. Se você cuida da sua boca, se você cuida do seu dente, a parte também da artrite, aí das inflamações, daquelas situações mais graves diminuir muito. Então, algumas pessoas com artrite ainda acabam desenvolvendo a síndrome de Jogren, que é uma doença também autoimune das glândulas que causam a boca seca e aumenta aí a degradação dos dentes. Então, nesse caso, o cuidado deve ser ainda maior. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo que fala sobre a síndrome de Jogren. Então, por isso que é importante você se inscrever para você aí monitorar todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Bom, se você tem gengivite, né, você que tem artrite hematóide, já tá com sintoma de gengivite, ela pode ser melhorada por escovação dental diária, pelo menos duas vezes ao dia. Gente, eu recomendo mais, tá? Eu, no mínimo, é três. Mas se eu ver que tá me incomodando, se eu como alguma coisa, eu já vou escovar muito mais. Então, pelo menos assim, depois do café da manhã, depois do almoço, se você comer uma sobremesa, já escova também. E antes de dormir, pra você não dormir com a sua boca lá suja, né, de resíduo, tá bom? Então, a passagem também de fio dental é importante. Lembrando que a gente, quando tá com crise e as mãos tão inflamadas, é impossível, né, gente? Até pra escovar o dente, quanto mais passar fio dental, né? Bom, pessoas com doenças gengivais mais graves podem necessitar, óbvio, de um tratamento com dentista pra poder controlar a doença, tá? Lembrando que quando você for um dentista, é importante falar da sua enfermidade, né, pra que ele possa fazer um tratamento mais especial, tá bom? Então, a artrite em si pode dificultar a higiene dental, como eu já havia dito, né, como a gente desmexer as mãos pra fazer todo esse processo. Isso que ela pode atingir a nossa junta da nossa mão e dificultar a escovação, além da mandíbula, né, da crise, né, da articulação temporomandibular, que também tem um vídeo aqui no canal que fala a respeito. Então, até pra abrir a boca, né, quando a gente tá em crise. Existem aparelhos que podem ajudar nessa escovação. Então, provavelmente, se a gente faz tratamento com o terapeuta ocupacional, ele pode indicar equipamentos com esse caso e que vai, caso a gente tenha dificuldade de segurar a escova e outras coisas, ele pode ajudar bastante. As doenças gengivais, gente, estão também associadas a outras condições, como doenças cardíacas, infarto e diabético. Cuidar da boca também pode melhorar a sua saúde como um todo, tá bom? Procure melhorar a sua escovação dentária pra conseguir melhorar, segurá-la. Coloque algo que aumente o volume da escova no local em que você pega, como uma bolinha, uma borracha, vai ajudar bastante. Tente outros tipos de fio dental, apoiadores, tá, passadores de fio. Compre pastas que facilitem a retirada, principalmente se a sua artrite estiver muito ativa. Dispensadores de pastas de dente podem auxiliar nesse tecido, tá? Não fumar. Fumar é um fator de risco muito grande de doença gengival, tá? E pode interferir com o sucesso de algum tratamento. Consulte um dentista, conte sobre o seu diagnóstico, o seu tratamento, como eu já falei, né? Em paciente com artrite ativa, consultar um dentista ao final do dia pode ser melhor quando as suas juntas estão menos inchadas e menos rígidas. Peça ao seu dentista um travesseiro ou almofada pra melhorar, pra você se acomodar na cadeira. Consulte o seu hematologista que ele pode dar dicas de como você cuidar melhor da sua artrite, auxiliar o dentista no seu tratamento. Então, tudo é um conjunto, gente. Tudo aí vai relacionado ao outro, tá bom? Chegou até o final do vídeo, muito obrigada. Comente aqui embaixo se você tá fazendo algum tratamento dentário, se a artrite afetou os seus dentes, como que tá sendo. Porque não é fácil, né, gente? Além da gente lidar com as inflamações, com as limitações, com as crises, a gente tem que se preocupar com tanta coisa que vem em conjunto, né? Então, nesse caso, a parte dentária aí também é afetada mais do que o normal. Provavelmente a gente que tem artrite, tá bom? Não se esquece do like, tá? Compartilhe os vídeos, compartilhe o canal, suas redes sociais. Comentem bastante, gente. Comentem muito nos vídeos. Vai ajudar bastante o seu comentário, o seu like, a sua inscrição. Vai ajudar o canal a crescer, porque o canal tá tão paradinho, né, gente? Vamos motivar esse canal a crescer, né? Vamos comentar bastante. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau. Olá!